O que vocês querem ganhar de presente? Um presente perfeito e de acordo com a minha importância é um anel de ouro maciço com um diamante de 500 quilates. Espera um minuto, como assim vocês querem? Vocês careca esquisito, você e a Rosia, sua esposa. Como é que é? Quem te disse que a vadia da Rosia é minha esposa? Umas moças aqui do bairro careca esquisito. E você acreditou nessas vadias fofoqueiras, Janine? Se a Rosia não é a sua esposa, então eu não preciso comprar um presente para vocês dois. Espera Janine, é claro que a Rosia é minha esposa. Eu estava só brincando. Somos casados a er. Muitos anos, Janine. Então o meu, quer dizer, nosso presente tem que ser bem caro. Mas eu só tenho 10 reais que sobrou da minha mesada careca esquisito. 10 reais? E se não compra nem um colar de ouro com a minha cara? Eu quero um presente de casados digno da minha importância. 500 mangos para cima. Cocosilla escutar direito? Marido estar casado com vadia Sirigaita? Cocosilla zangada. Cocosilla tomar providências. Cocosilla, Cocosilla. Olá Cocosilla. Que cara de zangada é essa? Sirigaita se casar com marido. Marido não há poder ter duas esposas. Cocosilla furiosa. Do que você está falando, hein? Vou que não ser esposa de marido. Eu ser esposa de marido. Cocosilla, Cocosilla. Então está bem. Eu hein? Cocosilla furiosa. Sirigaita que fingir ser esposa de marido pagar. Até de longe o idiota do troll me mete em problemas. Puta que pariu.